Ok, para o Big Memória o que é que está em jogo? Cláudio, na nossa montra! Atenção, muita atenção! Para o Big Memória nós vamos dar ao vencedor uma visita à fábrica do nosso querido Marco Costa que vai privar com ele e vai conseguir perceber como é que tudo funciona na fábrica. Uau! E é o próprio Marco que vai fazer a visita. Mas não é só isto. O que é que é mais? Perguntam vocês. Temos um vale de 250 euros para irem às compras ao Elcorting. Em inglês, o lugar do país onde você vai logo fazer. E é estes dois prémios. Muito bem. Não, não, não! Parecia-me uma pastilha elástica. Não, não, não! Não, é estes dois prémios, ponto. E vocês pensam assim, já é bom, digam lá, já é bom! O que foi, Maria? Eu ia morrendo. Então, Jorge... Eu achei que o cenário estava a cair. Era o Jorge com o quadro. Então tu achavas que o plasma... Não sei porque eu ouvi tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ah, vá. Não, não, não. E então, Alexi... Não, não, não!